Bom pessoal, eu vou começar agora fazendo uns exercícios bem difíceis para a gente poder treinar. Essa expressão aqui que aparece aqui dentro do parênteses, que vai ser onde eu vou começar, tem raiz, multiplicação, soma, pela nossa ordem, o que nós tínhamos visto. A gente viu que primeira prioridade é a potência ou raiz, segunda é a multiplicação ou a divisão, e por terceira é a soma ou subtração. Então vamos obedecer essa ordem. Então pessoal, obedecendo a ordem, vamos resolver o que tem aqui dentro, dando prioridade para a raiz primeiro. Então eu vou copiar novamente aqui, e raiz de 4 é 2, tem que saber, sobre 7 vezes raiz de 49 é 7, qual é o número que elevado ao quadrado da 49 é 7, então é 7, e raiz de 9 é 3. As raízes estão já resolvidas. Prosseguindo, então, bom, aqui eu já posso até fazer, porque está separado em parênteses e independente, 5 ao quadrado é 25, e 3 ao quadrado é 9. Já posso resolver também esse aqui, porque não tem interação, são independentes. Bom, aí eu estou enxergando que esse 7 e esse 7 eu posso simplificar. Divide por 7 aqui em cima, divide por 7 aqui embaixo, fica 1, fica 1. Agora, passando a limpo, o que sobrou, né? 2 sobre 1, vezes 1 sobre 3, mais 1, dividido por 25 sobre 9. Bom, aqui, já resolvemos a raiz, até fizermos uma simplificaçãozinha, agora vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 1, que é o próximo, né? Depois de raiz vem a multiplicação, 2 vezes 1 é 2, e 1 vezes 3 é 3. Mais 1, dividido por, já está feito aqui, 25 sobre 9. Aqui dentro ainda, fazendo o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1, aqui embaixo é 1, é só um número, então, quando é um número, é o próprio número, o mínimo múltiplo é 3, mais 3. Vejam bem, eu já fiz a raiz, já fiz a multiplicação, agora a última é a soma que eu vou executar. Dividido por 25 nonos. Aqui, no caso, a gente divide 3 por 3, então, 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 2 é 2, 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 1 é 3. Agora, né, que é igual ao denominador, eu simplesmente posso somar os de cima, vai dar 2 mais 3 sobre 3, dividido por, este parênteses, na verdade, eu não preciso mais colocar, porque isso aqui é um número, não é mais uma expressão, então, 25 sobre 9. Continuando, 3 mais, 2 mais 3 é 5, sobre 3, também não preciso mais colocar esse parênteses, que isso aqui é um número, dividido, mas se colocar também, não está errado, 25 sobre 9. Divisão de duas frações, a gente mantém a primeira e inverte a segunda, mantém, contando que a divisão vire multiplicação, fica 9 sobre 25. Simplificações, eu estou enxergando aqui, ó, que antes de multiplicar, é aconselhado simplificar, esse é divisível por 3 e esse também. Então, se eu dividir o 9 por 3 e o 3 por 3, eu simplifico. Aqui, 9 por 3 é 3 e 3 por 3 é 1. Posteriormente, também tem uma simplificação que pode ser feita, que é divisível por 5, esse também é divisível por 5. 5 dividido por 5 também é 1 e 25 dividido por 5 é 5. Se eu simplificar um de cima e um de baixo, eu mantenho a mesma coisa. Então, aqui, agora, resultando 1 sobre 1, que é o que sobrou, né, e o outro é 3 sobre 5, vezes 3 sobre 5. Agora, vamos fazer essa multiplicação, como se faz o de cima com o de cima, 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 5 é 5. Esta, então, é a nossa resposta final. Bom, vamos fazer, então, mais um exercício, para a gente dominar bem essa parte, né, e eu aconselho vocês a fazerem várias vezes e olharem várias vezes o mesmo vídeo, que eu botei tudo aqui para ser contemplado, né, coloquei mais ou menos todas as operações para vocês não fazerem confusão. Aqui, por exemplo, tem de novo a soma, tem multiplicação, tem potência, tem raiz, tudo misturado. A gente resolve primeiro o parêntese mais interno. Então, vamos copiar aqui 1 sobre 3, mais, prosseguindo, né, abre o colchete, abre o parêntese, e aí, novamente, qual é a ordem aqui? Primeiro, a gente viu que primeiro a prioridade é a potência ou raiz, segundo é a multiplicação ou a divisão, e por terceiro é a soma ou subtração. Então, vamos obedecer essa ordem. Primeiro, potência e raiz, 1, mais, resolvendo a potência, que tem a mesma prioridade que a raiz, então, podemos resolver 3 ao quadrado é 9, sobre, a raiz de 16 é 4, vezes, a raiz de 4 é 2, sobre, copiando-nos o 9. Tudo isso ao quadrado. Vira uma coisa que parece complicada, está sendo resolvida, se a gente respeitar a prioridade de cada um, vai simplificando sem estresse. Agora, que eu já me levei da raiz e da potência, o produto é o próximo que tem prioridade. Então, copiando o que está fora aqui, 1 terço, mais, abre o pochete, abre o parênteses, 1, mais, só que antes de fazer a multiplicação, é aconselhável você se acostumar a fazer simplificações, pessoal. Eu estou vendo que aqui 9 corta com 9, dá para dividir por 9, dá 1, dá para dividir por 9, dá 1. E eu estou vendo que esse é divisível por 2, esse também é divisível por 2, então, divide por 2, dá 1, divide por 2, dá 2. O que sobrou? Sobrou 1,5, que é esse aqui, vezes 1 sobre 1 ao quadrado, vezes 2 sobre 9. Bom, agora, que eu simplifiquei, vamos executar a multiplicação de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, copiando tudo que eu vou retardar para mais tarde, esse 1 terço fica esperando, mais, abre o pochete, 1, mais, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 1, 2, tudo isso ao quadrado, vezes 2 sobre 9. Fecha aqui. Bom, já me livrei da raiz, da potência e da multiplicação. E por último, agora, é a soma. Aqui nós estamos vendo que tem um númerozinho 1, o mínimo múltiplo 1 entre, quando tem só um número é ele mesmo, então, copia 1 terço, mais, abre o pochete, aqui vai dar 2 mais 2 quadrado, vezes 2 sobre 9. A gente faz aqui, então, agora a soma, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1 é 1. Feito que agora é igual, embaixo, posso somar os de cima, dá 1 terço, mais, abre o pochete, já posso fazer direto, 2 mais 1 é 3 sobre 2, não há necessidade de escrever o parênteses. Ah, tem necessidade sim, tem porque aqui está ao quadrado, pessoal, ainda tem uma operação, e esse quadrado eleva tanto de cima quanto de baixo, eu tenho que colocar ele. Se eu não colocar, vai ficar aparecendo que é 3 ao quadrado sobre 2. Não colocando o parênteses, vai dar a impressão que é só o 3 que está elevado ao quadrado. Na verdade, o 2 também está. Então, por isso, eu tenho que colocar o parênteses para indicar isso. 2 vezes 2 sobre 9. Bom, agora eu tenho aqui, se vocês observarem bem, uma multiplicação, e tem também aqui um expoente, então tem uma potência. A potência tem prioridade. Então, o primeiro se resolve este. Então, fica 1 terço, mais, abre-se o pochete, 9 sobre 4, vezes 2 sobre 9. Uma coisa que eu estou enxergando é a nossa simplificação aqui, dá para cortar o 9 com o 9, vai dar 1 aqui e 1 aqui, divide por 9, divide por 9, e também dá para simplificar o 2 e o 4, dividindo por 2, dá 1, dividindo por 2, dá 2. O que sobrou, então? 1 terço, mais 1 sobre 2, vezes 1 sobre 1. Eu posso multiplicar agora, que não tem mais a potência, 1 vezes 1 e 2 vezes 1. Continuando aqui, então, do ladinho, 1 terço, mais, 1 vezes 1 em cima é 1, e 2 vezes 1 é 2. Ok. O que eu tenho agora, é uma soma, não há necessidade de escrever mais o colchete, porque se reduziu a um número a expressão. O mínimo múltiplo comum é entre 3 e 2, só relembrando, só relembrando, 3 e 2. Dá por 2, não dá, dá 1, dá por 3, dá 1, dá 1. 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum aqui, pessoal, é 6 mais 6. primeiro a gente divide, 6 dividido por 3, dá 2, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 3, 6 dividido por 2, quer dizer, é 3, 3 vezes 1, 3. Agora, a gente soma, como está igual embaixo, né, 3 mais 2, 5, sexto. Essa, então, é a nossa resposta final. Bom, pessoal, vamos fazer essa questão, não se apavore com o tamanho da questão. Se a gente respeitar as prioridades, a gente vai resolvendo e vai simplificando sem nenhum sofrimento. Vamos resolver o que tem aqui dentro e depois o que tem aqui dentro, ao mesmo tempo, porque são parênteses independentes. Então, eu vou abrir aqui o colchete, vou abrir o parênteses. A nossa prioridade aqui é a potência e a raiz. Então, 1 menos 3, raiz de 64 é 8, estamos resolvendo já a raiz. Pessoal, vezes, eu posso colocar como um sinalzinho, assim, de vezes pequenininho, ou um pontinho, vamos se acostumando, também posso botar um pontinho. 2 ao quadrado dá 4, e raiz de 9 é 3. Tudo isso ao quadrado. Já me livrei da raiz e da potência, vamos para o outro agora, fazer a mesma coisa. Prosseguindo aqui, 1 menos 3 ao quadrado é 9, sobre 8, vezes, que pode ser um pontinho, ou um sinalzinho de vezes, 2 sobre 3. O quadrado está aqui, pessoal. Só colocando, esse quadrado pertence a esse aqui, ao parênteses, e não ao colchete. Vezes, aqui fora, vezes 4 quintos. Agora, para executar a multiplicação, primeiro, a gente vai ver, se não existe simplificações, que pode ser praticada. Eu estou vendo aqui, 3 com 3, dá 1, dá 1. E estou notando, que aqui também, dá para dividir por 4, e dá para dividir por 4. Então, se eu dividir 4 por 4, dá 1, e 8 por 4, dá 2. Então, agora, aqui já, no lugar do 3 vai 1, no lugar do 4 vai 1, no lugar do 8 vai 2, no lugar do 3 vai 1. Eu vou copiar, só para ver como é que ficou, né? Fica, abre aqui, 1, menos, 1 sobre 2, vezes, 1 sobre 1, tudo isso ao quadrado, mais, a mesma coisa, aqui de simplificações. Vão se acostumando, aqui, ó, sempre é aconselhável, dá para dividir por 3, esses dois, vamos simplificar por 3, dá 3, divide por 3, dá 1. E este com este também, dá para dividir por 2, dá 1, dá para dividir por 2, dá 4. Então, copiando, né, o que sobrou agora, depois das simplificações, vai ficar menos, no lugar do 9 vai prevalecer o 3, sobre 4, vezes, 1 sobre 1, tudo isso ao quadrado, fecha aqui o colchete, vezes, 4 sobre 5. Feito isso, executamos, agora que eu já me livrei das potências, das raízes, também já fiz as devidas simplificações, o que que eu faço? executo o segundo, que é a multiplicação. Então, vai dar 1, menos, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 1 é 2, ao quadrado, mais, novamente, 1, menos, 3 vezes 1 é 3, 4 vezes 1 é 4, ao quadrado, vezes 4, vezes 4, 5. Agora, sobra só a subtração, subtração nos dois. O mínimo múltiplo comum aqui é 2, colocando, então, abre-se o colchete, abre o parênteses, 2 é o mínimo múltiplo comum, ao quadrado, né? E aqui embaixo, quando não tem nada, é 1, 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes o de cima, que é 2, 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes o de cima, fica 2, 2 dividido por 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Mais, idem para cá, o mínimo múltiplo aqui é 4, entre 4 e 1, 4, menos, 4. Novamente, 4 dividido por 1 é 4, vezes 1 é 4, 4 dividido por 4 é 1, vezes 3 é 3, vezes 4, sobre 5. Finalmente, vamos agora fazer a subtração aqui dos dois. 2 está igual embaixo, podemos agora subtrair, 2 menos 1 é 1, meio, pronto, está feito este. Mais, aqui, 4 menos 3 é 1, 4 ao quadrado, vezes 4 sobre 5. Prosseguindo, elevando agora, ao quadrado, isso aqui vai dar, 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 4, mais, 1 elevado ao quadrado é 1, 4 elevado ao quadrado é 16, vezes 4 sobre 5. Temos que executar o mínimo múltiplo comum desses dois aqui dentro, porque nós vamos fazer a soma para transformar ele em um número. Então, vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre 4 e 16, aqui do ladinho, né? Dá por 2, dá 2, dá 8, dá por 2, dá 1, dá 4, dá por 2, dá 1, dá 2, dá por 2, dá 1, dá 1. O mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, já achamos o mínimo múltiplo comum aqui, fazendo, então, dá 16, mais 16, vezes 4 sobre 5. 5. Vamos fazer, então, 16 dividido pelo 4 é 4, multiplicado pelo de cima continua sendo 4. 16 dividido por 16 é 1, multiplicado pelo de cima continua sendo 1. Agora que os denominadores são iguais, eu posso somar 4 mais 1 é 5, sobre 16, vezes 4 sobre 5. Pessoal, não dá para resistir a tentação da simplificação, ó. 4 e 16 dá para dividir por 4, divide por 4 e divide também por 4, simplificando, dá 1 aqui, e dá 4. E esse 5 com esse 5? Dá 1 aqui, dá 1 aqui. O que sobrou? Sobrou 1 sobre 4, vezes 1 sobre 1. 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 1 é 4. Então, aí a nossa resposta final. E aí Pessoal, eu vou deixar aqui nos exercícios sugestivos. 2 sétimos vezes 7 terços mais 1, fecha-se o parênteses, dividido por 5 terços elevado ao quadrado. A resposta que vocês vão encontrar é 3 quintos. 1 terço mais abre colchete, abre parênteses, 1 mais 1 meio, fecha-se o parênteses, elevado ao quadrado, vezes 2 nonos, fecha-se o colchete. A resposta que vocês vão encontrar é 5 sextos. Mais exercícios sugestivos, né? Abre-se o colchete, abre-se o parênteses, 1 meio, fecha-se o parênteses, elevado ao cubo, dividido por 1 quarto, mais abre-se o parênteses, 1 terço, fecha-se o parênteses, elevado ao cubo, dividido por 1 nono, fecha-se o colchete, menos 5 sextos. A resposta que vocês vão encontrar é 0. E abre-se o parênteses, 1 menos 1 meio, fecha-se o parênteses, elevado ao quadrado, dividido, abre-se o colchete, abre-se o parênteses, 1 menos 3 quartos, fecha-se o parênteses ao quadrado, vezes 8, mais, abre-se o parênteses, 1 meio, fecha-se o parênteses ao quadrado, fecha-se o colchete, a resposta é 1 terço. Fácil e o parênteses ao quadrado, e aí, Legenda Adriana Zanotto